Preste atenção nessa história, um bandido invadiu uma casa no bairro Mansões Aeroporto e roubou diversos itens de valor das vítimas. E ainda quando estava fugindo com o carro da família, ele falou, ó, não vou longe não, viu? Porque o meu interesse era só os materiais que eu estou levando e estão dentro do carro. O veículo eu vou abandonar. Contou até para a família onde abandonaria o veículo. Tarsis Duarte, que ousadia desse homem, né? E inclusive falou assim para a família, ó, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo. Quem é que fica calmo, quem é que fica tranquilo numa situação dessa? Mas a história não terminou boa para ele não, né, Tarsis? Terminou não, viu, Rafa? Ele falou para essa família, para esses dois moradores ali dessa residência no bairro Mansões Aeroporto que deixaria, abandonaria o carro no bairro Aclimação. Pois bem, ao fugir do local, esse suspeito, esse criminoso aí, ainda desligou a energia para evitar que as câmeras flagrassem a fuga dele. Ainda jogou os celulares das vítimas em um terreno baldio para dificultar que acionassem a polícia e colocou no interior do veículo ali diversos eletrodomésticos, joias, bens de valores e foi embora. Antes de ir, disse que estava interessado apenas nos objetos e que o veículo, ele abandonaria no bairro Aclimação. Pois bem, a polícia foi acionada, foi avisada do que aconteceu e na madrugada de hoje, o carro foi encontrado no bairro Novo Mundo e o homem no bairro Integração. No momento da abordagem da polícia, esse homem teria apontado uma arma para os militares que revidaram. O tiro acertou a região do tórax desse homem. Ele foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia para atendimento médico e acabou preso. Nós conversamos com o Tenente Peixoto, da Polícia Militar, que traz mais informações para a gente sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar? Foi levado, além do veículo da vítima, vários pertences, pertences pessoais, telefone, joias. E aí, a partir de então, a gente iniciou as inteligências até prender o autor. Cabe destacar o trabalho da inteligência da Polícia Militar também, que conseguimos localizar o carro, o local onde estavam os materiais e, por fim, o autor do roubo, inclusive reconhecido pela vítima. Esse autor, a gente destaca a participação dele como autor em outros eventos no passado por vários crimes, incluído entorpecentes, furtos e até mesmo roubos do tipo que ocorreu na data de hoje. A informação que a gente recebeu da vítima é que o autor, a princípio, em número não sabido, mas um autor só, adentrou o imóvel da vítima e, portando arma de fogo, e manteve a vítima, na verdade, as vítimas, sob domínio dele por pelo menos 40 minutos lá. E aí, nesse tempo, além de ameaçar, além de amedrontar as vítimas, ele subtraiu todos os bens que lhe conviam no momento e utilizou também o veículo da vítima para sair do local. As vítimas ficaram um pouco chocadas e um pouco sem condição de acionar a Polícia Militar, mas tão logo eles conseguiram passar as informações, inclusive, do veículo, que aí facilitou também no rastreamento do autor. A gente identificou o local onde o autor estava. No momento que as nossas equipes foram fazer a intervenção, o autor tentou evadir as equipes nossas e, percebendo que não teria êxito, tentou efetuar disparos. Só que aí a gente conseguiu ser um pouco mais rápido e conseguiu neutralizar o infrator aí, o ladrão, e fazer a prisão dele. Esse autor já foi preso diversas vezes. Inclusive, nessa data desse fato, ele estava conduzindo consigo. É uma tornozeleira eletrônica. Ele tinha uma tornozeleira que estava cumprindo pena já com essa tornozeleira e mesmo assim praticando crime. Nesse momento, ele está sob cuidados médicos e sob escolta policial, mas a gente está arrecadando todas as informações possíveis para poder passar para a Polícia Civil para dar andamento na situação dele. Assim que o paciente suspeito for liberado e receber alta, deve ser encaminhado ao presídio o professor Jacir de Assis, viu, Rafael? Agora é importante destacar, né, Tarcis, a rapidez da polícia. A polícia deu uma resposta muito rápida e localizou esse indivíduo. Ao mesmo tempo, a gente fica chateado, é, como que um indivíduo desse que tem muitas e muitas passagens estava solto? Difícil, né? Muito difícil a gente imaginar isso. Poxa, um indivíduo desse estava solto com tantas e tantas passagens cometendo um crime com uma tornozeleira eletrônica. E você que mora na região do Mansões Aeroporto, que acompanha o nosso Balanço Geral, sabe que ali é uma região tão bonita, eu gosto tanto dali, tem alguns amigos que moram por ali. É uma região de terrenos grandes, de 5 mil metros quadrados, uma área muito, muito grande. E os bandidos aproveitam para cometer esses crimes e eu fico pensando, imaginando o que passou na cabeça dessa família, né? O que passou na cabeça dessa família, os momentos de terror que viveram junto com esse cidadão, viu? Junto com esse cidadão.